Me enterrem com os tratesquistas Na cova comum dos idealistas Onde jazem aqueles que o poder não corrompeu Me enterrem com o meu coração Na beira de um rio onde o joelho ferido Tocou a pedra da paixão Tocou a pedra da paixão Me enterrem com os tratesquistas Paulo Aleminski Para liberdade e luta Tocou a pedra da paixão